O que que é isso? Lembra do negócio das estrelas do teto? Momento de beleza? É, tu é o marido da Amy no trabalho. Eu vejo vocês juntos o tempo todo, andando por aí. É que eu acho que você ficou muito mais engraçada depois que eu te conheci. Eu acho que você ficou um pouquinho menos chato. Não é sua responsabilidade fazer com que tudo fique bem para todo mundo. Eu não tô flertando com o Jonah. E tem gente que acha que você é afim da Amy. Jonah! Quando eu comecei a trabalhar aqui anos atrás, eu tive uma quedinha pela Amy. E um dia, talvez você goste de mim. Exatamente. E num momento, eu tive uma queda pela Jonah, mas isso já passou. Exatamente. É óbvio que existem sentimentos, ou... O Jonah não machuca as pessoas. E ele tem um grande coração. Você também é a pessoa mais honesta que eu já conheci. E ele... é uma boa pessoa. E você... é forte. Ele... ele é bom. É um bom carboi. Eu vou aceitar. Meus parabéns. Quando a gente se conheceu, você me disse... Que todos os seus dias pareciam os mesmos. Mas amanhã vai ser tudo igual a hoje. E eu sei disso porque hoje é igual a outro. Eu não quero ser motivo pra você se sentir assim de novo. E se eu estiver errada? E se eu chegar lá e descobrir que eu cometi um erro? Eu acho que você sabe onde me encontrar. Eu e a Amy temos uma ligação especial. Você tá aqui há seis anos. Por que anos? Ele tá apaixonado desde o primeiro dia que ele te viu. O que você acha, Amy? E a minha vida é muito melhor do que antes. Por sua causa. Então a gente... recomeçar. Do zero? Do zero. Do zero. Do zero. É uma foto minha da lua de mel. Do zero. O que ele e Jonah têm é uma coisa muito especial.